Música 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 Muitas foram as atividades envolvidas em nosso mandato. Sempre levamos uma mensagem ao corretor de que não pode ter mais a madura no nosso mercado. Para o enfrentamento disso, fizemos um levantamento geral em Santa Catarina, onde buscamos junto a todos os corretores nas diversas regiões seus problemas e seus anseios. Reunimos todos esses dados e levamos às seguradoras. A grande maioria dos pedidos que foram levantados foram atendidos. E isso foi muito bom para o mercado. Música Muitos foram os desafios enfrentados. Como o maior, considerando ser o ramo alto, o mais comercializado pelo corretor, foi a entrada forte das associações e cooperativas, que estão iludindo e causando muitos prejuízos ao consumidor final. Esse é o grande desafio nosso, que estamos trabalhando forte no combate dessas associações e cooperativas. Música Amigo corretor, amiga corretora, Santa Catarina é um mar de oportunidades. Vamos nos profissionalizar, vamos nos preparar, vamos pensar em novos produtos. Temos uma gama imensa de novidades, seguro de vida, vida individual, dental, saúde, pouco trabalhada por muitos corretores, produtos financeiros. Então vamos nos preparar bem, vamos nos profissionalizar, vamos preparar a nossa equipe para um bom atendimento nesse mercado. Como disse, é um mar de oportunidades. Música Música